No dia 24 de fevereiro de 2022, em um discurso transmitido pela televisão, o presidente russo Vladimir Putin declarou o início de uma chamada Operação Militar Especial na região de Dombás, no leste da Ucrânia. A partir daí, sirenes de alerta de ataque aéreo soaram na capital ucraniana e iniciava o conflito que já dura exatamente um ano. Durante esse período, muitos dados desencontrados foram divulgados. Conforme a ONU, mais de 6 mil civis morreram. Já representantes dos Estados Unidos, país aliado da Ucrânia, estimam que cerca de 100 mil soldados russos e 100 mil ucranianos foram mortos ou feridos na guerra. E outros 40 mil civis também morreram. No programa Democracia de hoje, nós vamos fazer um balanço da guerra e discutir os rumos dessa batalha. Nesta semana, Putin criticou o Ocidente e suspendeu a participação da Rússia em tratado nuclear. Depois de um ano de combate, sanções ocidentais, com o objetivo de isolar os russos e sem um acordo de paz em vista, o que podemos esperar dos desdobramentos dessa guerra? Para falar com a gente sobre esse assunto, nós conversamos hoje de forma virtual com com o cientista político, jornalista e professor de relações internacionais, Bruno Lima Rocha. Prazer, Bruno, mais uma vez. Estivemos juntos há exatamente um ano. Nós estamos também aqui com o cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Universidade de São Paulo, Vicente Ferraro. Vicente, prazer mais uma vez contar com a tua presença aqui no Democracia. E ainda o historiador e professor de relações internacionais da Univates, em Lajeado, Matheus Dalmas, que é a primeira vez no Democracia, né, Matheus? Seja bem-vindo. Olha só, Bruno, Vicente e Matheus. Acho que é bom a gente iniciar justamente com isso, porque até aconteceu uma grande, né, coincidência, né, lamentando sempre a guerra e cada morte ocorrida, mas nós fizemos lá atrás, justamente nesse dia 24 de fevereiro, um programa, gravamos à tarde, e ele foi ao ar, como de costume, às 11 horas da noite, né, horário de Brasília, exatamente no momento, na hora que começou esta guerra, que está aí, já dura um ano. Eu queria ver com vocês, pra gente, uma primeira, uma primeira observação de cada um, partindo daquela frase que a gente ouve muito nos textos que, em análise a qualquer guerra, de que a primeira vítima da guerra é a verdade. Isso atribuído ao dramaturgo grego Héskilo. E a impressão que a gente tem, Bruno, Vicente e Matheus, é que muitas vezes a verdade está ali, né, não na linha principal, está nas entrelinhas, ela está escondida, há uma guerra de informações, portanto, e a gente sente, né, quem não está estudando o assunto, não está exatamente, né, focado nisso, um pouco de, a gente sente uma impressão de ingenuidade e que podemos estar, né, uma desconfiança, sendo manipulados de alguma forma. Então, eu queria ver com vocês a seguinte questão, o que está, de fato, por trás desta guerra? E eu começo com o Bruno, por gentileza, Bruno. Oi, obrigado, Antônio, aos colegas, boa tarde, sempre bom estar na TV Assembleia, sempre bom estar no programa Democracia. Primeiro, a unicidade intelectual me obriga a refletir que esse é um tema da literatura do momento, né, ou seja, todos nós que nos dedicamos profissionalmente a estudar o sistema internacional, a gente tem que se debruçar sobre uma guerra em território europeu, ainda que seja em espaço pós-soviético. Eu diria que, por um ângulo um pouco heterodoxo, a gente tem, a gente tem um paradoxo aí, a gente tem um problema de fundo, de conflito de interesse. Por um lado, sem ter deversar, o que houve é uma agressão ao território de um país soberano, ponto. Isso sim, isso a gente pode afirmar. A Ucrânia, ela, por mais jovem que seja, a Ucraína, né, a Rússia da fronteira, ela tem uma existência soberana no seu período pós-soviético, ela foi invadida. Esse é um fato. O outro, a dimensão securitária do conflito e a escalada de tensões internas, que chega na política de fronteira com a Rússia, já sob o governo Putin há um bom tempo, ela tem 14 mil mortos russos étnicos dentro da Ucrânia. O que houve a partir desse um ano de guerra é uma escala. A escala do conflito interno da Ucrânia, ela vai ganhar uma dimensão a partir da ofensiva russa. Mas nesse intervalo, além dos 14 mil mortos, a absurda maioria por parte de russos étnicos, a gente vai ter também o treinamento de pelo menos 400 mil militares profissionais ou 100 profissionais com fundos da OTAN. Então eu diria que esse é o problema de... o problema estrutural é esse. A Rússia jamais vai admitir, para não me estender muito, que a Ucrânia seja membro pleno da OTAN, considerando que a OTAN tem um tratado de cooperação entre os países membros e de proteção mútua. E por outro lado, a gente tem que ser franco aqui, a Rússia fez uma invasão territorial, um país soberano, algo que é condenável. Como buscar uma saída dessas com os Estados Unidos elevando o nível do conflito e aumentando a aposta? É a grande pergunta, é a grande debate. Muito bem, muito bem. Vicente, essa é uma guerra Rússia, invadiu a Ucrânia, mas que tem todo um contexto. E eu falei no início que a gente, claro, lamenta cada morte em qualquer guerra. Mas a gente precisa ir além e jogar uma luz sobre os fatos. Existe a Rússia, a Ucrânia, mas nós temos a OTAN, por outro lado, e nós temos um jogo, um conflito de interesse, como disse o Bruno. Qual é a tua análise? Como é que a gente consegue entender o que está acontecendo? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aqui de novo, estar novamente com o Bruno e com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção de que esse conflito está sendo polarizado, não apenas na sociedade, mas também na academia, entre duas abordagens. Em uma abordagem, a Rússia é a vítima, a Rússia é a vítima do expansionismo da OTAN, ela está numa abordagem defensiva para proteger seus interesses de fronteira. E em outra abordagem, ela é o agressor. Ela é claramente o agressor, está invadindo um país que é soberano, como o Bruno bem disse, e que tem autonomia para tomar as suas decisões. Mas desde o início do conflito, tenho focado muito essa questão da OTAN, que é muito mobilizada, principalmente por algumas correntes das relações internacionais, corrente realista, de que é a que tenta explicar o comportamento dos atores como se os estados fossem apenas bolas de bilhares, o que acontece dentro dos estados não importa, o que importa é o que está na relação entre essas bolas de bilhares, desses estados independentes. E a Rússia teria, supostamente, então, tendo se preocupado com uma questão securitária, com a expansão de um órgão, de uma organização, de uma aliança vista como inimiga para próximos das suas fronteiras. Mas por que o discórdio dessa abordagem? Porque, apesar de a Rússia, de Vladimir Putin, ter argumentos sólidos para contestar o expansionismo da OTAN no período pós-Guerra Fria, não há nenhuma evidência e não há nenhuma expectativa de que invadir a Ucrânia enfraqueceria a OTAN ou traria mais segurança para a Rússia. Pelo contrário, hoje a gente vê uma OTAN muito mais fortalecida, a OTAN estava muito fragmentada no período Trump e essa guerra deu uma força, uma força de coesão, a gente vê uma corrida armamentista. A grande maioria dos países membros da OTAN estão investindo pesadamente em gastos militares, estão alocando mais tropas exatamente próximo às fronteiras da Rússia, ou seja, hoje as fronteiras da Rússia, que era o argumento de Putin, que era para protegê-las, hoje estão muito mais militarizadas em uma relação de inimizade, uma relação hostil do que estava antes dessa invasão. E, ao mesmo tempo, o argumento de Putin, que era muito legítimo de contestar esse expansionismo da OTAN no período do pós-Guerra Fria, agora ele se enfraquece, agora a OTAN ganha uma legitimidade para a sua existência, ou seja, a legitimidade que é conter ameaça russa, agressão russa em mais países do leste europeu, o que no leste europeu é uma preocupação muito grande, essa percepção de que a Rússia pode se engajar em atividades expansionistas para além da Ucrânia. Tem outros países ali no leste europeu que se preocupam seriamente com isso. Então, eu me posiciono, de certa maneira, contrário a esse argumento, porque eu vejo que essa invasão, como já era esperado, ela não só não traz mais segurança à Rússia e não enfraquece a OTAN, como ela tem o efeito contrário de fortalecer a OTAN e de transformar as fronteiras russas ainda mais militarizadas. A gente vê agora dois novos atores que antes tinham uma neutralidade, como a Suécia e a Finlândia, agora querem entrar na OTAN, então a gente vê ali um fortalecimento muito significativo da OTAN e isso já era esperado antes da invasão. Então, qual seria ali o principal interesse da invasão, no meu ver? É a questão de legitimidade de Vladimir Putin do regime personalista, o regime personalista autoritário que ele construiu desde os anos 2000. É um regime que ele depende, é um regime cuja fonte de legitimidade está muito relacionada a percepções de ameaças internas e externas. Então, a todo momento, o Putin está mobilizando diferentes tipos de ameaça, no início do seu governo era a ameaça dos chechenos, ameaça separatista e depois a questão chechena foi resolvida e isso acabou sendo concentrado em torno da OTAN. E regimes autoritários, como foi aqui no Brasil, precisam de ameaças para legitimar a sua existência. Aqui no Brasil foi assim, o risco, a ameaça comunista, que era muito utilizada pelos militares para legitimar, para legitimizar o regime e na Rússia essas ameaças, tanto internas quanto externas, são a todo tempo mobilizadas para legitimar o regime. Muito bem, muito bem, Vicente. Matheus, porque até analistas russos achavam que nessa tentativa de se defender de uma possível expansão da OTAN, Putin ia colocar ali os seus canhões na fronteira, expor e se posicionar, mas acabou tendo essa invasão e muitos se perguntam, será que depois que invadiu e que iniciou a guerra, depois de tanto tempo, tem como voltar atrás? Essa é uma dificuldade também, imagino, por parte da própria Rússia, né? Como encerrar essa guerra sem abrir simplesmente mão ou aceitando aqueles dez pontos que o Zelensky já colocou como condição para um cessar-fogo e um final deste conflito? Bom, então, em primeiro lugar, eu também agradeço o convite para participar do programa. Então, mando meus cumprimentos para todos os colegas aí que estão participando dessa edição do Democracia. E considero, Antônio, que é muito pouco provável, e para não dizer impossível, que a Rússia ceda aquilo tudo que ela pretendeu e colocou em jogo nessa guerra da Ucrânia. Porque a minha fala vai convergir muito com o que disse o professor Vicente, a gente pode considerar que essa guerra não é exatamente entre Rússia e Ucrânia, né? É uma guerra muito mais envolvendo o interesse da Rússia, de um lado, contra o interesse da OTAN, do Ocidente, de outro. Desde que encerrou a Guerra Fria, a Rússia assistiu uma expansão de organizações internacionais ocidentais no leste europeu. A União Europeia adicionou vários membros que no passado pertenceram à esfera de influência soviética. A OTAN também convidou vários estados que orbitavam na esfera de influência de Moscou, e a expansão do Ocidente via a União Europeia, via a OTAN, do ponto de vista da relação de poder entre as grandes potências, significa uma diminuição do status da Rússia perante os seus outros competidores no jogo das grandes potências. A gente poderia considerar que a União Europeia, Rússia e China são candidatos à superpotência, e os Estados Unidos ostentam esse status de superpotência. E desde a década de 90, o que se vê é uma Rússia ficando para trás nessa candidatura a voltar a ser uma superpotência. E quando a Rússia enxergou uma expansão da OTAN, especialmente, em regiões que são consideradas estratégicas para a segurança russa, a reação da Rússia acabou sendo a de apostar que, com a invasão, fosse possível demonstrar um poder ofensivo da Rússia nesse contexto. E hoje parece muito claro que a gestão Putin aposta muito em três grandes objetivos com essa invasão. que as partes já ocupadas pela Rússia fiquem com a Rússia. Então não me parece muito possível enxergar uma Rússia devolvendo para a Ucrânia os territórios da Crimea e do Dombás. Parece muito claro que a Rússia exige que a Ucrânia mantenha neutralidade em relação a entrar nas organizações internacionais internacionais do Ocidente, vai fazer questão que a Ucrânia não entre na OTAN, não entre na União Europeia a médio prazo, e vai querer ouvir por parte da OTAN um compromisso de limitar a expansão dessa organização no leste europeu. Então me parece que são princípios que a Rússia não abre mão nesse momento, e com uma guerra se estendendo a longo prazo, esses princípios parecem ter ficado como cada vez mais importantes para a Rússia, até para justificar esse período todo que ela está no comando. E para não me alongar tanto, eu diria que um dos fatores para que a guerra tenha esse período de extensão longo possa ser o fato de que os atores internacionais envolvidos no conflito, direto e indiretamente, tenham obtido ganhos ou tenham tido os seus interesses atendidos com o conflito. Como disse o professor Vicente, a OTAN, nesse um ano de conflito, justificou a sua existência, justificou o destino de orçamentos generosos para material bérico dos Estados-membros, obteve o interesse de adesão por parte de outros Estados. Então, a OTAN parece ter se reforçado durante esse um ano e não se enfraquecido. O governo Putin conseguiu e vem conseguindo criar internamente uma coesão por parte da sociedade civil, uma espécie de propaganda nacionalista para o público interno, mostrando o perigo do inimigo externo, como disse o Vicente. E a China, por exemplo, tem obtido muitos ganhos econômicos com o conflito na medida em que a China substituiu o Ocidente nos negócios com a Rússia, negócios esses que foram cancelados nesse decorrer de um ano. Então, parece que a China consegue entrar no mercado do leste europeu como nunca tinha entrado antes. A OTAN justifica sua existência, o governo Putin aumenta o nacionalismo interno, e esses são fatores que poderiam nos ajudar a entender o porquê da guerra durando a longo prazo. Muito bem, muito bem, Matheus. Bruno, voltando para ti. Lembrando que, entre os argumentos que a gente ouvia no início da guerra, por parte do Putin, da Rússia, como grandes objetivos, ele citava dois, o desmilitarizar a Ucrânia, e nessa tentativa de impedir a expansão do que se chamava de expansão da OTAN, e outro ponto que chama a atenção é a desnazificar, ou seja, referência ao nazismo. Isso procede, esse movimento nazista que é atribuído por Putin ao Zelensky, parece que teria um apoio de grupos nazistas, extremistas. Como é que a gente pode entender isso? Bom, como falou o colega da USP, a gente tem que tomar muito cuidado quando for colocar, Antônio, me perguntar, pode parecer um pouco de preciosismo, que é mais ou menos o seguinte, quando a gente está num debate de RI, quase que a lente, o ângulo da análise, ele é até mais importante do que o próprio fenômeno analisado. Eu não tenho lá a grande reputação no meio acadêmico, para afirmar o que eu vou falar, mas vou falar igual. Nenhuma teoria dá conta de abarcar um fenômeno social complexo, e a gente sempre vai ter essa tensão entre o nível doméstico e o nível externo, entre, por exemplo, um governo autoritário e um governo democrático, isso é um problema grave. Ou então, o perfil de motivação político-ideológico de engajamento de países em conflito, também é um problema grave. Eu diria que a formação dos oligarcas russos contemporâneos, eles estão mais ou menos semelhantes aos oligarcas ucranianos. O próprio patrão do Zelensky e Rokolomoisky, ele não tem uma diferença substantiva para os aliados oligarcas de Putin, inclusive com seu vínculo sionista. Isso é outro problema, né? Porque a gente relaciona o nazismo ao antissemitismo contra judeus askenazes e eurojudeus, que foram alvo de uma política criminal, a Shoah, na Segunda Guerra Mundial. Mas, desde a Segunda Guerra Mundial, há uma aproximação enorme entre elites financeiras, que acabam tendo um segundo ou terceiro passaporte israelense, com as suas elites dirigentes e classes dominantes locais. É o caso da Ucrânia. Alguém pode falar, poxa, mas quer dizer que a extrema-direita ucraniana é mais perigosa do que, por exemplo, a motivação ideológica da PMC, na companhia militar privada Wagner, é exatamente a mesma coisa. Talvez mude em escala, né? E aí, no passado histórico recente, uma parcela importante da população ucraniana que não tinha ascendência étnica russa, ela acabou vendo, de certa forma, a invasão do exército alemão sob governo nazista na Segunda Guerra como uma espécie de libertador. Um engajamento maior dessa população como força auxiliar ao exército nazista. Isso gerou memória histórica. Mas a própria formação da Ucrânia moderna, ela passa por aí também. Teve aquele tratado, eu vou aditivar a infame Brest-Litovski que entregou a Ucrânia para as tropas de Denikin, as chamadas tropas brancas, né? Os mercenários, muitas deles motivados até por forças ocidentais, frai-corpos alemãs, e a Ucrânia foi libertada numa Segunda Guerra Civil, motivada pela liderança de Ernesto Romachnoi, o exército revolucionário insurrecional dos camponeses da Ucrânia, de orientação anarquista, que expulsou a bala os invasores ucranianos. Então, você tem uma relação direta entre a pertença antiga proposta soviética ou a órbita russa com a presença alemã na Primeira Guerra Mundial, é verdade, e a presença alemã na Segunda Guerra Mundial motivada por algum tipo de aliança com o nazismo. Seria um exagero falar que a Ucrânia é nazista, mas seria mentira colocar que não tem o 22% do eleitorado ucraniano com simpatias da extrema-direita com inclinações neonazistas. Esse é um fato. Agora, que o gabinete de Putin utiliza essa presença nefasta, essa aliança de oligarcas sionistas, detalhes, oligarcas sionistas também estão do lado do Putin, tem uns três ou quatro lá que também tem vinculação com a Praça Financeira de Tel Aviv e a barbárie na Palestina. Mas seria um absurdo colocar que todo o conflito ucraniano é a denazificação, mas não dá para mentir que é um engajamento enorme de uma parcela importante da população ucraniana que passa de 20% do eleitorado e que foi muito motivada pelo governo anterior de Piotr Porotchenko, que é um fascista assumido. Então, esse problema é grave, ele é real, mas não justifica ou não é um argumento válido para explicar o conjunto da guerra. Desculpa me alargar, porque às vezes quando entra um fenômeno histórico eu sou muito detalhista, senão depois na internet fica o dito pelo não dito e só complica para o nosso lado. Sem dúvida, que a gente está querendo, por isso que eu falei, colocar luzes e deixar tudo mais claro possível. E sobre esses argumentos, falando o Bruno sobre justificativas, nem sempre que procedem ou que não sejam, tem um ponto de verdade, mas não é o suficiente. Vicente, eu lembro o Iraque, para a invasão do Iraque, o Bush falava que eles tinham e armas para destruição em massa e aí, quer dizer, para justificar a entrada na guerra, mas na verdade os objetivos são sempre outros. E nesse caso, nesse caso, nada justificaria, então, pela tua opinião, essa invasão e a permanência, porque as pessoas se perguntam, comparando com outras guerras, como é que aconteceu? Como é que um país invade ou começa, e os Estados Unidos mesmo já fez isso algumas vezes, por algum, porque, com argumento até que outros países não são democráticos, então seria um país de outro nível, então, justificaria essa ação. e tudo é bastante complexo, Vicente. Sim, sim, Zé, mas essa é uma discussão muito complexa e muito instrumentalizada por elites políticas, principalmente de potências, para justificarem as suas decisões, principalmente perante as suas populações. Então, como bem dito, há três, Putin mobilizou três argumentos ao longo de todo esse conflito, um seria a proteção das fronteiras russas em relação ao expansionismo da OTAN, que a gente já discutiu um pouco na primeira série de perguntas, o segundo, a desnazificação, e o terceiro, o que ele fala é que a proteção de russos étnicos contra um genocídio no leste da Ucrânia. Então, vamos atentar brevemente a esses dois, a questão da desnazificação e do Dombás. A questão da desnazificação, para resumir, eu considero que Vladimir Putin precisou mobilizar três argumentos exatamente porque nenhum deles era suficiente para convencer a população russa de que essa guerra era algo necessário. Então, a todo momento, ele teve que buscar, consolidar novos argumentos para tentar criar incenso na população de que essa guerra era necessária. Então, essa questão do nazismo, como o Bruno bem disse, também que ele também está presente na Rússia. Então, eu considero que tenha sido apenas um argumento retórico para promover uma justificativa, um motivo para essa guerra justa, porque se a gente olhar para dentro da própria Rússia, como o Bruno estava falando, também há forças, há grupos ligados ao neonazismo e que têm vínculos muito fortes com o Kremlin. Se a gente olhar para o grupo Wagner, o próprio nome do grupo Wagner, um dos fundadores do grupo Wagner, ele tinha esse apelido de Wagner, o Wagner era o compositor preferido de Hitler na Segunda Guerra Mundial. A relação de Vladimir Putin, a relação do Kremlin com outras forças políticas na Europa, a gente também vê ali uma proximidade com grupos de extrema direita e mesmo neonazistas, principalmente o partido neonazista na Alemanha, a gente vê uma ligação muito forte de Putin com a extrema direita na França, na Itália, então esse discurso todo acaba sendo um pouco contraditório. E dentro da própria Rússia também há lideranças como o Jirinovski que faleceu ano passado que tinham discursos muito próximos ao do fascismo, ele é categorizado por muitos cientistas políticos russos como um fascista, e Vladimir Putin tinha uma proximidade muito grande com ele. E em diferentes discursos Putin fez referências a Ivan Irim, que é o ideólogo do fascismo russo dos anos 30, e o próprio Putin chegou a mencionar ele em diversos momentos. Tanto é que uma corrente forte da ciência política na Ucrânia, ela acusa Vladimir Putin de ser um fascista e de estar coordenando uma guerra fascista contra a Ucrânia. Eles usam o termo racismo, racismo para designar esse fascismo russo de Vladimir Putin. E só uma questão em relação à difusão do fascismo na Ucrânia, ele é assim perigoso, ele foi negligenciado pelas autoridades ucranianas, principalmente na atuação de alguns grupos ali na guerra do Dombás, mas eu não acredito que esses grupos contem com um apoio grande na sociedade ucraniana, porque se a gente vê, por exemplo, a votação do partido mais alinhada ideais neonazistas, o partido Suaboda e o Pravi Sector, nas últimas eleições parlamentares, o partido teve menos de 3% dos votos, 2,15% dos votos. Em 2012, tinha tido cerca de 10% dos votos, mas porque era um partido que tinha uma oposição muito forte ao Yanukovic, que era muito impopular no oeste da Ucrânia, e naquele momento no próprio oeste ele estava impopular também. Então, essa votação foi expressiva em parte por essa oposição que ele tinha em Yanukovic, mas nas últimas eleições parlamentares esse partido mais radical teve 2,15% dos votos, eu acho que isso demonstra um pouco de como a sociedade ucraniana não é adepta a esse tipo de corrente. Bom, isso foi bem esclarecedor, eu na sequência quero ver com o Matheus encaminhar para vocês depois do intervalo a questão de que infelizmente a gente precisa dizer que tem gente que instituições que ganham com uma guerra ou com uma pandemia e quem perde quem ganha quem perde perdas e ganhos e também a proposta do Brasil uma proposta de paz que é diplomacia brasileira entrando nesse processo. Nós já voltamos com a segunda parte do Democracia. Voltamos para a segunda parte do programa Democracia hoje falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia que já está completando um ano e para discutir os rumos desse conflito nós estamos aqui na presença virtual com o Bruno Lima Rocha que é cientista político jornalista e professor de relações internacionais também com o Vicente Ferraro que é cientista político e pesquisador do laboratório de estudos da Ásia da USP Universidade de São Paulo e também com o Matheus Dalmas ele que é historiador professor de relações internacionais da Univax em Lagiado Matheus queria começar contigo sobre essas questões porque a gente até falou de movimentos nacionalistas que se fortaleceram a própria OTAN tem mais países como vocês colocaram com desejo de integrar esta organização e quem mais está perdendo nós temos com a crise do petróleo porque a Rússia é o segundo maior produtor então nós tivemos claro ano passado um lucro da Petrobras que foi histórico mas nessa relação de perdas e ganhos o que a gente podia colocar quem está num e no outro lado dessa balança eu considero que se tivéssemos estabelecer quem está ganhando quem está perdendo com o conflito eu destacaria como já falamos na primeira rodada de conversa nossa que existe um grande benefício ocorrendo em relação a China nesse conflito por quê? porque ao longo desse último ano houve várias empresas do lado ocidental tomando a decisão de cancelar encerrar ou abreviar negócios com a Rússia houve portanto um sentimento de russofobia crescente no mundo ocidental no decorrer do conflito e a perda de negócios que a Rússia teve com o lado ocidental em parte foi suprida pela presença chinesa não apenas a China consumindo petróleo e gás natural da Rússia que antes era bastante fornecido para a Europa como também uma rede de financiamentos e uma rede de negócios que a China já opera no Extremo Oriente e que direciona vem direcionando para o Oriente Médio para o continente africano e também tem chegado na América do Sul na América Central uma rede de negócios e financiamentos que a China tem chamado de a nova rota da seda chinesa essa rede de financiamentos e negócios também atinge a Rússia e o mercado do leste europeu no decorrer do último período então é como se a China sem disparar um tiro sequer sem se desgastar com uma retórica belicista de apoio ao conflito a China tem conseguido penetrar em mercados que em uma situação de não conflito da Rússia com a Ucrânia seria uma entrada menor seria uma entrada em menor velocidade então a gente poderia considerar que a China é uma grande beneficiada do conflito porque ela praticamente tem transformado a Rússia num parceiro econômico menor nessa relação com Pequim isso significaria dizer que tentando fazer uma projeção de cenário futuro talvez um dos legados dessa guerra da Ucrânia seja a indicação mais clara de que na relação entre China e Rússia a Rússia é o coadjuvante e a China é o protagonista na relação econômica entre estes dois estados e nas parcerias militares entre eles parece ficar cada vez mais claro que a China se credencia como o aliado mais forte e essa percepção também parece existir por parte do lado ocidental dos Estados Unidos da OTAN é como se o Ocidente enxergasse a guerra da Ucrânia e decidisse pelo apoio material à Ucrânia para estender o conflito considerando que ao estender o conflito mais rapidamente a economia russa se enfraquece e mais aceleradamente a relação de dependência da Rússia em relação à China se estabelece e isso faz com que um ator internacional que disputa espaço de poder na região fique mais fragilizado mais rapidamente só que por outro lado essa decisão de prolongar o conflito fortalece a China e isso faz com que a competição com os chineses fique mais acirrada também numa aceleração de tempo fora isso também para não estender minha resposta já falamos antes que a OTAN também tem tido um grande benefício com o conflito já que ela tem conseguido despertar o interesse de adesão por parte de estados que vinham se mantendo neutros existe um interesse muito grande por parte da OTAN que os estados membros comprometam boa parte do seu orçamento com material bélico ou antes da guerra da Ucrânia a iniciativa de alguns estados eu lembro de um deles o Canadá por exemplo de chegar a anunciar uma redução de orçamento destinado à OTAN e recebeu uma pressão dos Estados Unidos para que isso não ocorresse e agora com o decorrer do conflito a OTAN tem conseguido manter a mobilização de um pacto militar então eu indicaria rapidamente esses ganhos a OTAN e a China e é claro que a grande perda fica por conta da Ucrânia por si só afinal lá é o teatro de operações a infraestrutura destruída fica lá a produção agrícola tão forte da Ucrânia foi abalada o custo humano do conflito o número de mortes o número de feridos o número de refugiados tudo isso deixa muito claro que independente de como termine o conflito com um acordo envolvendo um cessar-fogo que possa beneficiar um pouco mais do ponto de vista russo ou da OTAN o grande derrotado do conflito é a Ucrânia não há um cenário que a gente possa imaginar em que a Ucrânia saia do conflito com grandes ganhos sem dúvida sem dúvida eu queria dedicar nós temos ainda em torno de 15 minutos que claro são tantas questões não vamos esgotar esse assunto mas eu queria dedicar agora na perspectiva na visão de futuro com vocês qual é a possibilidade a gente sabe que guerras são curtas são longas mas não dá para se pensar num conflito ad eternum então qual é a expectativa por onde passaria um cessar-fogo e um fim desta guerra e onde entra por exemplo trazendo aqui para nós essa proposta brasileira da diplomacia brasileira também divulgada e comentada pelo presidente Lula que está sendo pela informação que nós temos através da imprensa analisada ao menos analisada por representantes da diplomacia russa começando contigo Bruno por gentileza bom vamos do final é muito bom ver o Brasil de volta ao epicentro da diplomacia dentro do sistema internacional assim já foi na década dos anos 2010 e creio eu vai ser uma constante no atual governo brasileiro aí tem algumas questões que são fundamentais sendo muito franco eu não vejo nenhuma condição hoje pelo menos de devolução territorial na Ucrânia Donbass Luhansk é mais menos ainda no mar de Azov e pode ser que tenhamos uma negociação triangular e isso é muito delicado que eu vou falar por quê pode parecer pegadinha Antônio mas tem uma outra relação aí que está correndo em paralelo que aí sim é um paradigma absolutamente realista e que tem vinculação direta com a Rússia o que é? é essa ameaça concreta do governo Erdogan na Turquia de sair da OTAN caso ele venha a ser reeleito pela, sei lá quinta, sexta vez etc as eleições são maio e junho agora e caso isso aí se concretize fica um pouco mais fácil a margem de negociação do Erdogan porque basicamente o mar negro seria um consórcio da marinha turca com a marinha russa isso é muito importante mas é muito importante uma outra situação eu particularmente eu vejo o vejo o antevejo na mobividade talvez seja tolerada a presença da Ucrânia que vai demandar um enorme financiamento dentro da zona euro se não da moeda comum na zona de expansão do euro da zona da União Europeia enfraquecida mas não vejo o Kremlin aceitar a Ucrânia plena e potenciária como membro da OTAN então seriam essas três condições a soberania territorial barra soberania naval sobre territórios ucranianos que foram independentes foram foram ocupados militarmente pela Rússia alegando solidariedade também também porque os mortos vinham do lado russo-étnico a questão da soberania em condomínio russa turca no mar negro e a situação essa que uma Ucrânia em paz poderia ser da União Europeia que é um custo enorme para a União Europeia refinanciar a Ucrânia inteira e não poderia ser plena e potenciária da OTAN e menos ainda colocar armamento nuclear ali não que as ogivas e os mísseis dos silos que estão na costa leste dos Estados Unidos não cheguem rapidamente a Rússia mas é uma situação muito ofensiva isso seria fazer um paralelo é como a crise dos mísseis em Cuba Washington aceitar mísseis nucleares na antiga União Soviética em Cuba seria algo semelhante seriam essas três variáveis na minha modesta opinião Muito bem Bruno Vicente por onde poderia passar há uma questão que qualquer conflito entre pessoas mal comparando nós temos aquela ideia de que é preciso ceder um lado ou os dois até onde a gente pode ir nessa negociação e até onde Rússia e Ucrânia podem ir e claro envolvendo aí por um lado a OTAN e os países Estados Unidos a União Europeia para o outro nós temos aí como foi colocado pelo Matheus a China nós temos ainda ou seja o BRICS é por aí que poderia passar o que a gente pode ter de esperança a partir de agora Valeu Zamanco eu acho que em primeiro lugar vale a gente chamar atenção para as perspectivas do conflito que eu não vejo de um cessar fogo eu não sei ainda o conteúdo detalhado da proposta do Brasil mas pelo menos no curto e no médio prazo eu não vejo chances de um cessar fogo porque um cessar fogo seria muito difícil agora basicamente por dois motivos pelo lado da Rússia a Rússia ela entende que um cessar fogo vai dar mais tempo para a Ucrânia receber mais armamentos do Ocidente receber mais treinamentos se reagrupar então um prolongamento de uma situação de paz poderia ter esse efeito negativo do ponto de vista russa do ponto de vista ucraniano a situação é ainda pior porque tem essa mesma preocupação que a Rússia tem ou seja a Rússia pode se armar mais pode receber mais armamentos por exemplo como ela vem recebendo drones militares do Irã um fator muito importante a Rússia pode consolidar o controle que ela tem sobre os territórios que estão ocupados desde o início do ano passado então a Ucrânia tem essa preocupação de que mais tempo um cessar fogo pode dar mais tempo para a Rússia consolidar esse controle sobre as regiões que foram anexadas e em terceiro lugar a questão de que essa coalizão de apoio que a Rússia tem no Ocidente nos Estados Unidos na Alemanha principalmente ela pode se enfraquecer com o tempo um prolongamento se a gente se arrasta essa guerra por muito tempo essa coalizão pode se enfraquecer ela poderia se enfraquecer por exemplo com o fortalecimento da ala Trump no partido republicano nos Estados Unidos um eventual volta um eventual fortalecimento do Trump o Trump que tinha uma proximidade muito grande com o Putin e a ala do partido republicano mais próxima a ele tem uma posição muito crítica a essa ajuda que os Estados Unidos dá à Ucrânia então a Ucrânia tem a preocupação de que um prolongamento pode aí gerar alguns reveses nesse apoio que ela tem do Ocidente agora quais são as chances que eu vejo de negociação essas chances são muito remotas mas eu acho que elas envolveriam os seguintes pontos por parte da Ucrânia a aceitação de que a Crimea é parte da Rússia eu acho que essa seria uma questão básica que a Rússia exigiria inclusive eu vejo que uma eventual tentativa de a Ucrânia tentar retomar a Crimea ou conseguir algum avanço nesse sentido poderia incorrer no risco de a Rússia usar armas nucleares isso é o único cenário que eu vejo para a Rússia de fato arriscar usar armas nucleares pelo menos do ponto das armas táticas então esse reconhecimento da Crimea como parte da Rússia como o Bruno bem disse a questão do reconhecimento da neutralidade de não entrar na OTAN é interessante destacar que a Ucrânia não estava perto de entrar na OTAN desde 2008 essa promessa tinha sido feita mas nunca foi oferecida ali um caminho para que a Ucrânia as etapas que a Ucrânia teria que fazer para cumprir isso reviveu agora isso isso não estava a Ucrânia não estava perto de entrar na OTAN ela manifestava esse objetivo mas não estava perto mas obviamente a Rússia quer uma declaração por parte dela de que ela não vai entrar então eu envolveria essas duas questões e aí o terceiro ponto que é o reconhecimento do Dombás como parte da Rússia eu não sei se a Ucrânia estaria disposta a isso eu acho que essa questão já seria mais delicada por parte da Rússia eu acredito que a Ucrânia demandaria o reconhecimento do direito de a Ucrânia fazer parte da União Europeia como o Bruno disse ou seja de a Ucrânia integrar a União Europeia e também eu acredito que a Ucrânia demandaria que mecanismos efetivos de segurança fossem assegurados e entre esses mecanismos aí que eu acho que poderia entrar o Brasil é a questão de ter tropas de paz principalmente nas fronteiras próximas à Rússia e por último a devolução de algumas regiões que foram ocupadas após fevereiro do ano passado principalmente nas províncias de Kherson e Zaporizhia também não sei o quanto a Rússia estaria disposta a isso mas o Brasil poderia ter um papel muito atuante na questão das tropas de paz em tropas de paz nas fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia principalmente nos pontos mais litigiosos muito bem muito bem Vicente Matheus nós temos alguns minutinhos mas eu queria ver contigo por onde na tua opinião passa levando em consideração esses pontos levantados pelo Bruno pelo Vicente e essa participação esse mais um ator entrando em cena que é o Brasil e a sua diplomacia a gente poderia acrescentar tudo o que foi dito pelo Bruno e pelo Vicente que um fator que pode colaborar para que o conflito não tenha uma duração a longuíssimo prazo é a pressão exercida por sociedades civis das partes envolvidas afinal de contas uma guerra é um período de instabilidade econômica e causa transtornos econômicos para vários grupos empresariais para cada para vários setores da sociedade civil e então uma projeção de cenário que a gente pode imaginar é que dentro da União Europeia por parte da sociedade civil europeia possa aumentar a pressão para que o conflito se encerre logo de modo a normalizar relações econômicas comerciais com o leste europeu a gente pode imaginar que no lado russo também possa existir uma pressão por parte da sociedade civil para que haja uma normalização de negócios já que as perdas econômicas na Rússia também existem dentro dos Estados Unidos existe a rivalidade hoje envolvendo Donald Trump de um lado com o Partido Republicano fazendo reiteradas críticas à maneira como a gestão Biden administra a questão então esses aspectos da sociedade civil pressionando os tomadores de decisão para que haja um caminho em benefício do cessar fogo da normalização de relações do leste europeu com as demais partes do mundo pode ser um indicativo de caminho para a paz aí é aquela situação que a gente fica observando quem vai roer a corda primeiro se é a coalizão do Ocidente ou se é a coalizão que sustenta o governo Putin em relação a proposta do governo Lula parece muito claro que o Brasil tenta retomar na diplomacia a pretensão de se credenciar como uma grande liderança hemisférica uma grande liderança do chamado sul global como uma espécie de porta-voz dessa região diante do hemisfério norte para criar uma convergência de interesses no sentido de viabilizar negócios e de viabilizar acesso a investimentos a uma grande rede de colaboração no âmbito econômico e também ambiental e na área dos direitos sociais e direitos humanos é um perfil que a diplomacia brasileira já teve nas gestões anteriores do Lula e que parece agora tentar retomar e o Brasil tem uma pretensão de se credenciar como um Estado que possa ser capacitado a fazer mediações de conflitos como uma estratégia de também garantir um assento permanente no Conselho de Segurança a longo prazo então quando o Brasil dialoga com o primeiro ministro alemão quando dialoga com o presidente da França parece que e propõe a criação de uma espécie de G20 para gerenciar um conflito o Brasil parece querer não apenas propor uma uma resolução pacífica de conflitos como também procura encontrar aliados para sua pretensão de ser um integrante do Conselho de Segurança da ONU então o Brasil também tem o seu interesse ao fazer esses movimentos ele está falando em nome da paz da democracia do direito de alta determinação dos povos e ele também tem o interesse de ser um ator internacional relevante no hemisfério sul muito bem muito bem Matheus a gente está quase sobre a hora mas eu tenho uma última proposta quase indecente cruel para vocês porque eu teria 30 segundinhos e eu imagino as pessoas se perguntando já que não não teremos um cessar fogo um final muito próximo isso pode se estender um pouco mais mas eu acho que a preocupação de fundo além de lamentar todas as mortes é pensar temos e aí eu tenho um pouquinho de tempo para vocês temos por que que nós não teremos uma guerra nuclear a partir desse conflito Bruno bom eu espero que não primeiro eu espero que não a primeira expectativa é essa segundo que um conflito nuclear de baixo alcance é uma tese temerária mas por parte da Rússia em ela se sentindo atacada no seu na sua integridade territorial ou deveras ameaçada por uma espécie de bomba nuclear suja aí me preocupa muito a presença tarferista ou salafista que é o termo mais conhecido no cálcaso isso é muito preocupante e está vinculado também com a expansão da OTAN na região enfim a Rússia vai fazer o possível para defender seus interesses então é uma tese temerária é um conflito nuclear de baixo alcance creio eu que não vai se suceder mas uma escala de sabotagem como foi do Nord Stream 1 e 2 supostamente explodidos por migradores de combate dos Estados Unidos substituindo a fonte de gás da Rússia para Equinor antigo estatóio norueguesa esse tipo de sabotagem vai continuar ocorrendo Vicente eu preciso que tu responda por gentileza e tente acalmar a minha todos que estão nos acompanhando sobre essa questão não teremos imagino que não seja de interesse de ninguém um conflito nuclear em 30 segundos os custos seriam muito altos para todas as partes então é algo muito difícil de imaginar mas como eu disse anteriormente eu acredito que caso haja um risco de retomar a Crimeia que é algo que é considerado na política russa e por Vladimir Putin como um dos seus principais trunfos se a Ucrânia tiver algum avanço nesse sentido eu acredito que a Rússia não hesitaria de pelo menos usar armas de cunho tático para defender o controle da Crimeia ali é o único risco de uso dessas armas que eu vejo nesse conflito de uma ação mais curta Matheus também não acredito que haja um uso de material bérico com potencial nuclear o custo do uso é elevado a previsão do resultado do uso é difícil de se fazer então é pouco imaginável é pouco provável a gente imaginar que a OTAN se envolveria se envolveria num conflito com a Rússia usando energia nuclear no material bérico em função de que o resultado desse conflito é difícil de calcular e isso poderia causar efeitos imprevisíveis o que ameaçaria o status quo dos atores todos então me parece pouco provável sim ficamos mais calmos mais atentos vigilantes quero agradecer muito Bruno mais uma vez muito obrigado gostei muito do programa mais uma vez acho que foi bem esclarecedor jogamos as luzes em uma boa parte desse conflito Vicente muito obrigado mais uma vez grande abraço a gente vai voltar espero que não sobre esse tema ou fazendo um balanço do final da guerra em breve Matheus pela primeira vez democracia muito obrigado Matheus é um prazer um grande abraço a vocês agradecimento a todos principalmente as pessoas que estão nos acompanhando até este momento aqui no nosso democracia a gente volta no próximo programa até lá tchau 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 tchau